Um dos mais importantes na avant-garde francesa, mestre da escola documentária britânica, renovador do cinema brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro, em 6 de fevereiro de 1897, Alberto de Almeida Cavalcante fez seus estudos de direito no Rio e de arquitetura em Berna, Suíça. Mas, abandonou tudo pelo cinema, conforme sua própria explicação. Eu tinha terminado meus estudos de arquiteto na Escola das Artes de Genébora e resolvi vir a Paris para exercer minha profissão. Ora, chega na Paris, eu fui contratado como primeiro desenhista no escritório de uma arquitetura muito conhecida aqui no Brasil, Alfredo Agach, que veio ao Brasil, aliás, as puras indicações são minhas. Eu era primeiro desenhista, mas, infelizmente, ganhava uma miséria. Quer dizer, eu ganhava tanto quanto a mulher que limpava o meu apartamento. De modo que eu decidi que a decoração talvez fosse, mas, digamos, mais bem paga que a arquitetura. E eu conhecia Marcel Lerbier. Lino Menn, que Marcel Lerbier fez em 1924, marcou o início de Cavalcante no cinema. Sua cenografia neste filme, como também em Feu Mathieu Pascal, caracteriza-se por uma nítida influência cubista. Mas não demorou muito para se tornar diretor. Embora estreasse com Letran Saint-Gieux, foi com um semidocumentário, Rien que les heures, que começou a se fazer notar. No ano seguinte, 1927, também escreve e dirige Enrad, estrelado por Catherine Hesling, a então bela e popular esposa de Jean Renoir. Ela seria também a protagonista de Le Petit Chaperon Rouge. Era a primeira realização sonora de Cavalcante. O baile provincial de 1900, numa cena de Tour de Chant, que produziu e dirigiu em 1932. O cineasta brasileiro amplia a sua formação como produtor e abandona a França pela Inglaterra, onde aplica o seu amadurecimento no documentário. E nesse terreno, destacam-se Pete and Pot, em 1934, Cole Face, em 1936, e Greek Testament, em 1943. Todo mundo pensa que a minha vinda ao documentário é devido a John Grayson e aos documentaristas ingleses. Não é absolutamente a verdade. O fato é que eu já tinha, no começo da minha carreira, tentado, com o Rien, que é zero, de provar que o documentário não devia ser o documentário de Flaherty, que eu admiro e que foi muito meu amigo, mas que o documentário, em lugar de ser romântico, de ser longínquo, devia ser feito de uma maneira social, em volta de nós. Legenda Adriana Zanotto A GPO, Group Post Office United, foi uma presença marcante para o desenvolvimento do documentário no mundo. E North Thee, produzido por Cavalcante para este grupo, ao mostrar a arriscada rotina dos pescadores ingleses, tornou-se um clássico dessa época. . . . . . . . . A meteorológica office Issues o seguinte gale warning A southwest gale Ostal is expected Suncrow Sound of alarm Sound of alarm Sound of alarm Mas a notável capacidade criativa de cavalcante é magnificamente atestada em Night Mile, obra-prima de precisão e ritmo, feita em 1935, que mostra o trabalho dos correios e telégrafos, narrado com um poema de Alden. Ainda não tem o sol, o o clima está terminado. Cone-se afinal, a toda a glória está ficando. Tua em seguida é a base de glasgowos. A base de glasgowos, ela descende, para o brilhante de trama de crenças, para o flores do aparatos, para as fincas, set on the dark plain like gigantic chessmen. All Scotland waits for her. In the dark glens, beside the pale green sea lochs, men long for news. Letters of thanks, letters from banks, letters of joy from the girl and the boy, receipted bills and invitations to expect news to offer, visit relations with applications for situations and timid lovers, declarations and gossip, gossip from all the nations, news circumstantial, news financial, letters with holiday snaps to enlarging, letters with faces scrawled in the margin, letters from uncles, cousins and aunts, letters from the south of France, letters of condolence to highlands and lowlands, notes from overseas to Hebrides, written on paper of every hue, the pink, the barnet, the white and the blue, the chatty, the catty, the boring, adoring, the cold and official, all the hearts outpouring, clever, stupid, short and long, the typed and the printed and the spelled all wrong. Thousands are still asleep, dreaming of terrifying monsters, or a friendly tea beside the band at Cranston's or Crawford's. A sleep in working Glasgow, a sleep in well-set Edinburgh, a sleep in granite Aberdeen. They continue their dreams. But shall wake soon and long for letters, and none will hear the postman's knock without a quickening of the heart, for who can bear to feel himself forgotten? Música desse brasileiro ao lado de grandes figuras internacionais. Por isso, sua volta ao filme de ficção na Inglaterra não tardou muito. Ocorreu em 1942 e nesse campo da sua filmografia, o episódio que fez para Dead of Night em 1945 é o mais expressivo de sua carreira. Atenção! Atenção! Eu tenho ele, eu tenho ele! Atenção! 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 O que você está comando, filho? Parece um maluco, Hugo. Bem, você vê um médico? Talvez ele já comemos um médico. Meu Deus, Hugo. Nós nunca nos jogamos com um crime, não temos? Eu sei, O King. Está na casa de um policial? Só um lugar para um outro lugar, senhor. Não! 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 Andar! Apesar do seu êxito no exterior, Cavalcante não hesitou em retornar à pátria E isto se deu em 1949, quando a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, então fundada em São Paulo O convidou para o cargo de Supervisor-Geral Era um momento histórico, dava-se início à organização industrial do nosso cinema Com essa atuação de Cavalcante, o Brasil adquiria novo ritmo E Caixara, que Cavalcante produziu, não é apenas a primeira realização da velha Veracruz, mas também o primeiro filme nacional feito sob total planejamento Minha filha, hoje é um grande dia para você Seu vestido ficou muito bonito Bem, agora temos que ir porque já está na hora da lanche Lá está a ilha Mais uns 20 minutos e chegamos Está contente? Acontece cada coisa na vida Eu estava certo que ia morrer viúva Engraçado Eu vi você duas vezes E foi o que deu para me virar a cabeça Foi o diabo encontrar seu endereço Ninguém sabia onde era o... A casa onde você morava Foi difícil, mas valeu a pena, não acha? Aqui é muito mais bonito Essa casa não é muito grande, mas tem de tudo Fica perto da praia Você vai gostar Olha quanto aí, João! Após estabelecer como produtor Todo o trabalho de nossa organização cinematográfica Cavalcante dirige seu primeiro filme no Brasil Simão, o Caolho Uma brilhante comédia de costumes Feita para a Companhia Maristela em 1952 Obrigado Quer me arranjar um envelopinho? Pois não É para uma escrita que eu tenho E aquele negócio hoje não faz fé? Não sei Eu sonhei com a marcolina andando de bicicleta O que pode ser isso? O dicionário de sonhos não falha Bicicleta, mulher Bicicleta, mulher Sua esposa? E como é? Jacaré na certa Inverte A dor no lombo está danada Vamos embora? Um, três 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 A presença de cavalcante no Brasil gerou várias controvérsias. Enquanto muitos o defendiam entusiasticamente, outros o atacavam, quase sempre pela sua formação artística feita no exterior. Quando se pergunta o que eu penso do cinema brasileiro, eu tenho grande dificuldade de responder. E a razão é muito simples. A razão é que o nacionalismo, para mim, mesmo no cinema, é uma coisa despreziva. Não quer dizer que o filme brasileiro deva ser cosmopolita, mas o filme brasileiro só existirá se, além do público brasileiro, ele puder atingir outros públicos que o público brasileiro. E, assim, é preciso que ele tenha, socialmente, uma vista bastante larga para poder justamente obter e mostrar o Brasil com os seus problemas, mas não sob o ponto de vista nacional, sob o ponto de vista inteiramente internacional. O que eu posso dizer aos meus colegas brasileiros que estão lutando e lutando muito bem para criar esse cinema, que eles não pensem no cinema em termos de nacionalidade, mas que pensem no cinema em um ciclo que represente uma parte da civilização internacional, que é a única política válida hoje em dia. Assim é Alberto Cavalcanti. Uma vida inteira dedicada ao cinema. Mestre e realizador. Um cineasta brasileiro que filmou na França, Inglaterra, Itália e Israel. Um nome na história do cinema. Um nome na Toyin morro no mundo. Um nome na culturapokegrad... Federal era daí que發現 profundery e fatheran ngày, O que é isso?